Você quer aprender uma prática que pode reduzir em até 20 dias o seu ciclo de vendas? 67% das equipes já adotaram ela e afirmam ter maior facilidade de bater a sua cota. Quer aprender a usar um negócio que te tira a dependência do teu marketing e bota o teu time de vendas para bater meta? Então, se você quer aprender mais sobre social selling, esse vídeo é para você. Para agora, antes de eu te explicar o que é social selling, ainda não está inscrito no canal? Marca aqui embaixo, tem um sininho para se notificar. Vídeo praticamente todo dia com conteúdo novo para te ajudar a montar a tua máquina de vendas e alavancar o teu resultado. Já se inscreveu? Beleza. Então, quem me acompanha pelo LinkedIn sabe que eu uso muito o LinkedIn para fazer negócio. Realmente é uma máquina. Existe uma oportunidade muito grande ali que poucas pessoas estão explorando e hoje o meu objetivo desse vídeo é explicar um pouquinho sobre o que é social selling e como é que você vai dar os primeiros passos dentro da sua empresa para usar esse novo método, que não é tão novo, mas que vem ajudando muitas empresas a ter grandes resultados. Bom, social selling nada mais é do que você usar as redes sociais para fazer vendas. Nós somos seres extremamente sociais. O Brasil, quando a gente olha para nível de engajamento, normalmente a gente é o número 1, o número 2 na maioria das redes. Então, assim, existe uma oportunidade real para o teu time de vendas, ou o teu time de geração de demanda, conseguir gerar mais oportunidades usando as redes sociais. Outra coisa que tem acontecido é que o Outbound está muito na moda. Tem muita empresa fazendo principalmente o cold email, que é a parte mais fácil do Outbound. O que acontece? Na caixa de entrada do teu prospect acabou de se tornar mais concorrida. Então, para o teu email de prospecção Outbound se destacar dentro da caixa dele, você precisa ter um esforço muito grande. Outra coisa é que estudos mostram que uma ligação fria tem 97% de chances de fracasso. Pensa em você agora, onde você está. Se o teu telefone tocar com alguém tentando te vender alguma coisa, você vai dar espaço para essa pessoa falar contigo? Provavelmente não. Por um outro lado, nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que é uma rede B2B, as pessoas estão muito mais abertas a falar. Principalmente porque lá elas compartilham problemas, desafios. Tudo isso se mostra como oportunidade que você pode explorar para jogar para dentro do teu processo de vendas. Agora sim, existem erros terríveis e eu queria te listar alguns deles que você está fazendo agora. Você não vai conseguir usar o social série da maneira correta. O primeiro deles é o teu perfil profissional. Eu vejo foto tirada de celular, eu vejo foto preto e branco, mulher com foto do corpo inteiro. Cara, isso é uma rede social profissional. Você precisa passar credibilidade na sua foto. Uma foto profissional aumenta em 14 vezes a exibição do seu perfil. Então, primeiro de tudo é preparar o teu perfil de maneira profissional. Eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo. Dá uma olhada como deixar o teu perfil mais profissional. A segunda coisa é você entender o seguinte. Na relação pessoal, quando alguém chega perto de você com interesse, querendo algum tipo de benefício ou qualquer outra coisa, naturalmente a gente vai repelir essa pessoa. A gente pensa assim, esse cara não gosta de mim, esse cara está querendo apenas me usar. Ou essa pessoa não é sincera, essa pessoa não é honesta. Então, na prospecção, principalmente no social série, é a mesma coisa. Dentro das redes sociais, quando você chega já tentando vender alguma coisa, o que vai acontecer naturalmente é que as pessoas vão tentar se afastar de você. Porque ninguém quer uma relação fria como essa. Eu quero um parceiro, eu quero alguém disposto a me entender, eu quero alguém disposto a estudar os meus problemas e com isso propor soluções. Então, tipo, teu primeiro passo não é tentar vender o teu produto. Teu primeiro passo é tentar abrir a porta. E aí, você usar conteúdos ricos, como eu faço. Então, eu estou sempre postando um vídeo ou compartilhando algum tipo de material. Eu começo o meu relacionamento com qualquer pessoa, sempre tentando dar alguma coisa para depois pedir. Então, pensa nessa inversão. E a terceira coisa é você pensar seriamente na construção de uma marca profissional. Não adianta você se aproximar de alguém sem ter muita propriedade sobre o assunto, sem ter compartilhado conteúdo relevante. Então, mais do que você tentar vender, é você criar relevância dentro da rede. É você mostrar que você é um profissional especialista, que você está ali para ajudar, que você pode agregar valor. Isso, cara, inverte completamente a capacidade de geração de demanda. Só para você ter uma ideia, hoje na Growth Machine, eu estou gravando isso em agosto de 2018, a gente já gera entre 4 a 6 oportunidades dentro do LinkedIn de maneira totalmente reativa. A gente tem outras estratégias de prospecção que nos ajudam a gerar mais negócio ainda, mas olhando especificamente para oportunidades que nos procuram usando o Social Selling, cara, a gente provavelmente deve ser uma das empresas que mais gera demanda com esse tipo de estratégia. Esse conteúdo foi útil para você. O que acontece? Eu criei um curso gratuito sobre como gerar mais vendas usando o LinkedIn. Eu estou deixando o link aqui na descrição, não sei se você está vendo isso no Facebook, no YouTube, no Instagram ou no próprio LinkedIn. Então, vai lá, se inscreve, totalmente de graça, só depois me dá o seu feedback do que você achou do conteúdo. Beleza? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto